Luto, demissões, fechamento de postos de trabalho, igrejas com danças, prédios fechados e até cultos online. A nossa travessia foi muito diferente do que imaginamos. Alguns irmãos queridos que estão se formando hoje perderam o familiar e há aqueles que infelizmente perderam até mais de um. Deixo aqui registrado para que nunca possamos nos esquecer. A travessia foi dura, mas Deus cuidou de nós. Como diz o livro 1344 do Antônio Cristão, na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e salvação, pois Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti e em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. E o Senhor cuidou. Em cada dia o Senhor nos proveu. Em cada dia com o seu amor e com a sua misericórdia, Ele cuidou de cada um de nós. Mas, voltando à travessia do Rio de Jordão, no capítulo 3, versículo 14 do livro de Josué, diz que o povo deixou suas tendas a fim de atravessar o Rio de Jordão. E o povo deixou suas tendas a fim de atravessar o Rio de Jordão, no capítulo 3, versículo 14 do livro de Josué,